Bom, por ser paraibano, o senhor tem um sotaque, tinha pelo menos um sotaque diferenciado. Mas eu noto nos trabalhos que você faz que, vez ou outra, há uma, vou usar a expressão, escorregada. Há escorregada no sotaque. O sotaque é diferencial no sentido de que você, para ser dublador, tem que ter um sotaque mais paulista e mais carioca, já que essas duas praças são as maiores, ou sotaque no mundo? Eu nunca procurei dar aquele sotaque nordestino. Porque eu já vinha como locutor há muito tempo, trabalhando, e isso já muda um pouco o sotaque. O sotaque já não tem essa força toda. E eu sempre gostei de interpretar, dar uma interpretação exata do que está acontecendo, do que eu estou ouvindo, do que eu estou sentindo. E aí não cabia o sotaque, não cabia nada disso. Pode ser o que quiser fazer o sotaque, eu nem me lembro mais. Mas o senhor, depois de tantos anos fora da Paraíba, ainda tem contato com parentes lá e já voltou a Paraíba, não? Ah, já voltei, mas há muitos anos que eu não vou, né? Eu vou lá, ainda tenho uma irmã com sobrinhos, tem sobrinhos muito ligados a mim, mas eu não, minha mulher não gosta muito de viajar de avião. E eu, geralmente, não tenho muito tempo aqui, porque eu não sei quando eu tirei férias. Eu nunca gostei de férias. Eu gosto de trabalho. O negócio é trabalho. O trabalho é a minha vida. É o que me diverte, é o que me dá segurança, é o que me dá alegria. Eu estar produzindo, eu estar realizando. Isso é que, para mim, é que é fundamental. E ainda recebo depois. Bom, são muitos anos que o senhor faz o Zorro Total, né? O Zorro Total, até pouco tempo, usava muito bordões. E, hoje em dia, mudou um pouco o formato. O senhor prefere o humor que usa esse bordão ou prefere esse humor mais... Vou usar o termo mais contemporâneo, mais novo. Eu prefiro mais aquele que faz o tipo, os personagens, que é o que daria muito melhor. Esse novo tipo agrada muita gente, entendeu? Mas eu prefiro mais o personagem, porque eu sempre fui acostumado a criar personagens. Então, o Zorro, eu fiz dezenas de personagens diferentes. E era gostoso você estar noutra inflexão, noutra reação, noutra olhar. Ah, isso é muito bom. É o personagem que traz para você e que lhe distrai e lhe completa. Já que a gente não pode viajar, vamos trabalhar. Não era tão bom se todo o apartamento fosse tranquilo assim? Ah, que é isso? Se eu soubesse que não era o original, eu não tinha invadido. Como é para agradar a todos, o farei. Vou me concentrar para captar as ondas. Atenção. Está entrando. Está entrando.